Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E nesse vídeo aqui, cara, eu quero falar de um filme que eu assisti esses tempos, um filme que tá disponível na Netflix, fez mó burburinho aí, teve um monte de gente que gostou do final, gente que não gostou, que ele tem um final meio aberto, assim, acaba meio do nada, que é o filme O Mundo Depois de Nós, velho. Eu particularmente gostei bastante do filme, eu não tenho problema com filmes que terminam, assim, com um final meio aberto e tal. Acho que realmente tem alguns pontos ali do meio do roteiro que seria massa se eles tivessem amarrado, mas a maneira como acabou não me deixou, não foi aquela sensação de quando termina o filme, você fica, ah, pô, não gostei, é o que aconteceu com muita gente, mas não foi o que aconteceu comigo, eu gostei, mas enfim, foda-se. Eu tô aqui nesse vídeo pra falar sobre o uso das cores nesse filme, que me chamou muito a atenção, cara, achei genial, eles tiveram várias sacadinhas, assim, que, putz, fizeram todo sentido com a história que eles estavam construindo ali, e nesse vídeo aqui eu vou elencar aqui pra vocês, falar um pouco das impressões que eu tive, da maneira como eles usaram as cores pra marcar os personagens, pra ajudar a contar história. Enfim, hoje a gente nem vai abrir o DaVinci, não vai ser uma aula técnica, vai ser uma aula sobre a psicologia das cores, os impactos emocionais que as cores causam na gente quando a gente tá assistindo um filme, beleza? Então, vamos começar depois da vinheta. Então vamos lá, gente, primeira coisa, se você ainda não assistiu o filme, já vou avisar aqui agora que esse vídeo contém spoilers. Eu vou falar coisa aqui da história e tal, não vou revelar muita coisa também pra não estragar a experiência de quem não assistiu, mas não vai ter jeito, eu vou ter que falar algumas coisas pra vocês entenderem do porquê que eu achei que eles usaram tal cor, porquê que eu achei que fez sentido, enfim. Se você não gosta de spoilers, para esse vídeo aqui agora, assiste lá o filme, e depois você volta, beleza? Então vamos nessa. A primeira coisa que me marcou nesse filme, cara, é como que eles usaram muito o azul. O azul parece que é uma das cores protagonistas, assim, da história, porque ela dá todo o tom do filme. A gente começa a sentir isso logo no começo da história, que a gente tem ali umas cenas da cidade e tal, que apesar de ser um amanhecer, né, são cenas do começo do dia, ainda assim você vê lá o quentinho do sol, mas de forma geral a atmosfera do filme já é uma atmosfera azul, a gente vê bem marcado ali, né, aquele azul do céu e tal, até que a gente chega no quarto do casal, que é o casal que vai ser ali o protagonista da história, e de cara, velho, eles estão ali acordando no quarto, a gente já percebe como que o azul é uma cor central que vai ser usada ali, sabe? O quarto inteiro deles é azul, nos objetos de cena, na roupa dos personagens, então o azul é muito presente. E não é qualquer azul, né, cara, não é aquele azul clarinho, fraquinho, que a gente tá acostumado a associar com tranquilidade, com passividade, até com melancolia e tal, não, não é esse azul, é um azul, cara, escuro, denso, vibrante, gelado assim, sabe? Que é uma cor que a gente costuma associar com outros efeitos emocionais, como, por exemplo, frieza, racionalidade, distanciamento emocional, saca? Enquanto as cores quentes ali, o vermelho, o amarelo, evocam pra gente uma sensação de reações ligadas às emoções, reações que você toma baseado numa emoção que você tá sentindo, esse azul é um azul que tá ligado a reações guiadas pela razão, não é o coração, saca? E aí a escolha dessa cor já começa a fazer sentido, quando logo no começo a gente tem uma cena da Julia Roberts, que é ali uma das personagens principais da história, né, que rola um super close no rosto dela, assim, e ela dá uma frase que dá o tom perfeito da personagem dela. I fucking hate people. Eu odeio pessoas, né, então olha só como que eles estão apresentando essa personagem pra gente. Ela é uma personagem que não gosta de gente, ela prefere as pessoas distantes, né, então o azul, essa cor que tá ligada a essa frieza, essa racionalidade, esse distanciamento emocional, faz todo sentido de estar conectado com essa personagem, ela não gosta de gente, ela prefere essa distância, saca? E aí, beleza, o filme começa por aí, e nesse ponto eu fiquei pensando, pô, eles estão usando o azul pra marcar essa família, marcar esse personagem e tal, foram as pistas que eu tava colhendo naquele momento. E aí, beleza, a história continua, e essa família vai sair de carro pra ir pra uma casa que é distante da cidade e tal, pra passar ali um final de semana de férias. E aí, nesse momento que a história avança, a gente continua percebendo essa marcação do azul. O azul no carro, na roupa do filho, na capa do iPad da menina, no fone de ouvido que ela tá usando. Então, toda a atmosfera da história tá ali com esse azul presente, saca? E aí, nesse momento em que eles estão indo de carro, a gente tem um primeiro ponto de contraste que me chamou a atenção, é que a filha mais jovem desse casal é a única personagem que não tá com essa marcação azul. Pelo contrário, ela tá com uma roupa amarela. Se você olhar no espectro de cores, no círculo cromático, o azul e o amarelo são opostos, né? Eles estão opostos, são cores complementares. E o amarelo nessa personagem já tá indicando que ela é um ponto de contraste da família. Tem alguma coisa ali nela que não acompanha o resto do que tá acontecendo ao redor do mundo, que tá todo marcado de azul. Então, esse já é um ponto de contraste que aponta na personagem, que vai fazer mais sentido lá na frente. E aí, Mastra, eles chegam lá na casa onde eles vão passar esse final de semana de férias, e as marcações, a presença do azul, continua, velho. A gente vê nos quadros, a gente vê nos objetos de cena, a gente vê nas roupas de cama, nas paredes, nos detalhes da casa. Enfim, é a cor que tá sempre presente nessa história. E claro que ela não tá ali à toa. E aí, beleza, eles se instalam lá na casa e a personagem da Julia Roberts resolve sair pra fazer umas compras pra ter ali os mantimentos que eles vão consumir durante esse final de semana na casa, né? E aí, cara, que teve um ponto interessante que nessa sequência que ela vai pro mercadinho, a marcação do azul continua em toda a cidade. A gente vê na própria fachada do mercadinho, nos carros que tão ali, no estacionamento, nos objetos que aparecem no plano e tal. Então, o azul continua presente até na cidade. Então, opa, peraí, eles não tão usando essa cor pra marcar essa personagem ou essa família. Essa cor tá presente em mais lugares dentro desse mundo e dentro dessa história do filme. Então, é um conceito um pouco mais amplo. Não se limita a esses primeiros personagens. E aí, cara, aqui a gente vai chegando num ponto interessante, pra você ver como que é legal essa coisa da construção do personagem, né? Ela volta do mercado e a gente vê uma cena em que ela bota uma carteira de cigarro pro marido, assim, ela entrega uma carteira de cigarro pra ele. E ele toma um susto, porque ele fala assim, não, não é meu, não sei o que, blá, blá, blá. Daí, entender que ela não gosta daquele filme. E aí, como que ela responde pra ele? Olha como que essa personagem age, né? A maneira como ela reagiu nessa cena foi extremamente racional. Se fosse uma personagem marcada de vermelho e ela descobre que o marido tá fumando um cigarro, a gente já imagina que a reação dela seria outra. Seria uma reação mais calorosa, né? Aquela coisa mais expansiva, de uma resposta mais emocional pra coisa, de ficar brava, de arrumar uma confusão, enfim. Mas não. Ela é fria, ela é calculista. As reações dela não são reações emocionais, são reações calculadas, saca? Tudo a ver com essa cor que escolheram pra representar ela. Então, olha como vários elementos da história vão dando pra gente o tom do personagem, a construção do personagem vai sendo feita. que começa ali desde o uso das cores, os diálogos, as ações que ela vai tomando, vão dando pra gente a dimensão da personalidade dessa personagem, saca? E beleza, a história continua e a família resolve ir pra praia. E nesse momento aqui, cara, é impressionante. Como que o azul tá cada vez mais presente nesse filme, velho. A roupa dos personagens, dos objetos, o céu, a maneira como eles fazem as composições pra valorizar essa presença do azul. A sensação que dá é que esses personagens vivem mergulhados nessa atmosfera. Essa atmosfera do azul e do que essa cor representa, que é essa frieza, esse distanciamento emocional, essa racionalidade. E aí você percebe, velho, que até os verdes do filme são verdes mais fechados, mais puxando pro azul, saca? Não é aquele verde feliz, amarelinho, que a gente tá acostumado a ver numa cena de verão, numa cena romântica e tal. Não, é um outro tom, sempre puxando pra esse lado mais frio. E aí, cara, uma outra coisa que eu percebi muito nesse filme é como que ele tem o visual, né? E falando do tratamento em si, é um visual que tem muito uma pegada do Kodak 2383. Esse lance de um azulzinho nas sombras, de um quentinho nas altas, bem discreto, uma curva de contraste muito característica desse print film, desse Kodak. E aí, cara, tem até uma cena que é um contra-plonger, eu até separei ela aqui pra vocês verem, ó, que é essa cena do carro aqui fazendo a rotatória, que se você olhar, velho, aqui dá pra perceber muito claramente em qual faixa de sombras esse azulzinho que é clássico do Kodak 2383 acontece. Se você olhar aqui, por exemplo, ó, essa rotatória, olha que massa, olha que interessante, velho, a sombra aqui, ó, da árvore, saca? Dá uma olhada, ó. Olha isso aqui, cara, se eu passar com o conta-gotas aqui em cima dessa sombra, olha onde que ela tá acontecendo. Bem nessa faixa aqui, olha como a gente percebe claramente a presença do azul aqui nesse pedaço da sombra, saca? Que é um pedaço bem delimitado aqui, ó, se você olhar aqui no waveform, você percebe que ele acontece entre o 128 e o 256. É nessa faixinha que esse azul do print film acontece, sabe? Se você olha aqui pra uma sombra um pouquinho mais funda, uma sombra mais pra baixo, deixa eu até voltar aqui um pouco essa cena, ó, deixa uma sombra mais marcada. Olha aqui, ó, nessa árvore, ó, que é uma sombra um pouquinho mais escura, mais funda, né? Se você olha aqui no nosso waveform, você vê que ela acontece do 128 pra baixo no sinal. E aí quando eu venho com conta-gotas, você já não percebe tanto essa presença marcada do azul. Então olha que legal, né, velho? Essa coisa que marca o visual, que traz esse tom desse azulzinho pra sombras, tá acontecendo numa faixinha super estreita ali da sombra. E aí o que eu quero dizer com isso? Você não precisa pintar toda a sombra da cena pro esse azul aparecer e dar esse DNA, essa marca do filme, sabe? O visual acontece ali numa faixinha estreita, velho. Já é o suficiente pra trazer esse tom, pra trazer essa sensação que o Kodak 2383 desse print film traz pra gente, sabe? E aí uma outra coisa que você consegue reparar aqui também, velho, nessa sombra azul, se você chegar bem perto, uma coisa que você nota é o pedido de like. Olha só, velho, como que a galera esconde ali, né, as coisas onde você menos espera, tá ali o pedido de like. E se você gosta desse canal, tá gostando desse conteúdo, pô, velho, faz essa gentileza, clica no botão de like, ajuda a gente pra você não custar nada e vocês não têm ideia do tanto que isso ajuda a gente a continuar produzindo e trazendo esses conteúdos pra vocês. Se você quiser ajudar mais aí no canal, já aproveita e se inscreve aqui também, manda pros seus amigos, enfim, aquela coisa toda que você sabe que ajuda a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês, beleza? Então, vamos continuar. E aí, cara, nessas cenas da praia, uma coisa que eu achei interessante é que essa marcação do contraste da filha mais nova continua. Enquanto todo mundo, enquanto tudo na cena tá dominado por esse azul, os objetos, a roupa dos personagens, ela é a única que tá com o maiôzinho amarelo. Então, olha lá, de novo esse contraste entre ela e o restante do mundo. E não é qualquer amarelo que ela tá usando. A cor que escolheram pra associar com ela é esse amarelo clarinho, pastel, que é uma cor que a gente associa principalmente com inocência. Então, olha só que massa. Enquanto a gente tem um mundo, né, das pessoas adultas, da galera que já cresceu e tal, tá dominado pelo azul, já foi infectado por essa frieza, por esse distanciamento, por esse comportamento que não é um comportamento regido pelas emoções, é um comportamento regido pela racionalidade, essa personagem que é a filha mais jovem parece que ela ainda não foi infectada por essa cor. Ela mantém ali a inocência dela, o frescor dela e é marcada nesse filme como ponto de contraste pro restante das pessoas, sabe? E tudo isso vai fazer muito sentido no decorrer do filme e principalmente no final, vocês vão ver. E aí é interessante que ela, que é esse ponto de contraste, é a primeira personagem que começa a perceber que tem alguma coisa errada acontecendo, sabe? Mas ninguém dá muita moral ali pra ela e é só ela que fica encucada com aquilo. E aí é essa coisa, né? A única personagem que não foi infectada por aquela atmosfera azul e é a única que percebe, ninguém dá moral pra ela e depois eles descobrem que ela tava certa. Então, mais uma pista sobre essa personagem que a gente tem no filme, né? E aí, beleza, o filme segue, a família volta pra casa e tal, anoitece e aqui, cara, que chegou um primeiro ponto de virada do filme que eu achei muito legal. Que é esse momento da noite que eles estão lá na casa e de repente, do nada, toca na casa a campainha e eles vão atender que são os donos da casa. E aí, o que a gente percebe quando eles apresentam esses personagens pra gente? Que eles também estão marcados com azul. Na hora que a câmera vai revelando eles por trás da porta, a gente vê lá no fundo o carro que eles vieram e é um carro azul. Então, nesse momento, cara, foi a hora que me deu o estalo e eu falei, opa, peraí. Então, esse azul não tá marcando essa família, não tá marcando os lugares por onde essa galera tá percorrendo. Não é uma parada que tá conectada só com esses primeiros personagens. Tá marcando a sociedade como um todo. Então, a escolha dessa cor foi feita pra representar como todas as pessoas dentro daquela sociedade se relacionam. É uma parada que não é específica daquela personagem. Essa coisa do que ela falou, I hate people, esse sentimento que ela tem é uma parada que parece que é o tom das relações que acontecem dentro do filme. Tudo tem essa atmosfera. Tudo tá dominado por essa frieza e esse distanciamento, sabe? E uma outra coisa aqui desse momento, quando a gente conhece esses novos personagens que estão chegando na casa, uma coisa que eu achei muito interessante foi a cor que eles escolheram pra marcar a filha desse personagem. Ela já é uma menina mais velha e ela também tá marcada com uma roupa amarela. Mas não é o mesmo amarelo da filha mais jovem dessa primeira família, que é o amarelo clarinho da inocência. Não, o amarelo dela já é um amarelo mais fechado, mais denso, mais escuro, que já traz um outro ar, um outro simbolismo pra essa personagem. Esse já é um amarelo que a gente associa mais com outros conceitos, como por exemplo, o perigo, a ousadia, algo que você precisa tomar cuidado e por que a gente associa esse amarelo com isso, né? Primeiro, o amarelo é uma das primeiras cores que o nosso olho enxerga na hora que a gente olha pra uma imagem. O amarelo dentro do espectro é uma das cores mais vibrantes ali junto com o vermelho e pelo fato dele ser assim, é uma cor que tende a vir pro primeiro plano na hora que a gente tá olhando pra uma cena. Então, se a gente tem várias coisas dentro dessa cena e uma dessas coisas é o amarelo, essa coisa tende a vir pra frente, a gente tende a ver ela primeiro, sabe? E é por causa disso que, por exemplo, a gente vê placa de trânsito com essa cor ou aqueles avisos, né? De cuidado, tóxico, energia elétrica, não toque na cerca, enfim, essas placas que existem pra sinalizar que a gente tem que ter atenção com determinada coisa, elas vêm em amarelo. E é especialmente o amarelo quando combinado com o preto causa esse efeito. E aí isso acontece por um motivo, cara, que é genético, sabe? O ser humano, a gente é biologicamente configurado pra acender um radar quando a gente vê o amarelo com o preto. E por quê? Porque lá na pré-história, na época ainda do homem primitivo, quando a gente vivia ali no mato e tal, o amarelo e o preto eram cores que existiam em animais peçonhentos. Animais que atacam ou pra matar ou pra incapacitar. São cobras, é aquele sapo venenoso, é aranha, escorpião, enfim, existem vários animais que são perigos, né, pra nossa vida e eles têm essa cor. Então a gente já é geneticamente programado pra ficar atento quando a gente vê elas. E aí por conta dessa associação, essa é uma cor que deriva pra outros conceitos, assim, quando a gente associa com personagens. Como, por exemplo, a obsessividade, a ousadia, a petulância, saca? Pensa, por exemplo, em personagens como a personagem principal do Kill Bill, a roupa que ela usa, aquele macacão amarelo. Ou seja, ela é uma mulher perigosa, a roupa que ela usa é amarelo. Enfim, sempre que essa cor aparece, ela tá associada com personagens que têm essa característica de ser usado, de ser perigoso, de ser obsessivo, enfim. E aí, esse é o tom de amarelo que eles usam pra marcar essa menina, a filha desse personagem. Que é uma outra coisa que vai fazer todo sentido conforme a história progredir. Mas beleza, voltando pro filme. Aí essa família chega e começa aquele impasse. A galera alugou a casa, do nada chegam os donos da casa, e eles inventam uma história que rolou um blackout na cidade, que eles estão sem sinal. Por algum motivo, eles querem passar essa noite lá na casa deles. E aí, a personagem da Julia Roberts não gosta nem um pouco dessa ideia. Ela fica super desconfiada, acha que ela é história estranha, não quer que a família passe ali. Porque você imagina, faz todo sentido com essa personagem. Ela não gosta de pessoas, ela é emocionalmente distante, ela é frica e alcoolista. Primeira impressão que ela teve do que tava acontecendo ali é que era uma coisa esquisita, velho. Tipo, no momento já começa ali um atrito entre ela, a Julia Roberts, e a filha do dono da casa, que é essa filha que tá vestindo um amarelo. E por que começa esse atrito? Porque ela é aquela adolescente petulante, bocuda, irônica. Já começa a dar umas alfinetadas ali na personagem da Julia Roberts porque ela tá vendo que a mulher tá desconfiada. E aí já fica várias coisas ali, né, nas entrelinhas. Será que ela tá desconfiada deles porque eles são negros? Será que é preconceito? Enfim, fica uma coisa esquisita ali. A menina sente que a Julia Roberts tá desconfiada ali da história, não tá confortável com a situação, e ela não faz a mínima questão de querer facilitar. Pelo contrário, ela provoca ainda mais a mulher, sabe? Que é bem a cara de um personagem que tá usando esse amarelo que ela tá usando. E aí, beleza, fica naquele atrito, aquela discussão, aquela coisa de vai ficar, não vai ficar. O marido da Julia Roberts ali tenta ser aquele cara diplomático, legalzão, que tenta remediar ali a conversa. E no fim das contas, eles aceitam. A família vai passar ali a noite na casa, mas aquele clima de desconfiança permanece. Eles não tão nem um pouco felizes com o que tá acontecendo. E aí, a partir desse momento, a história começa a girar em torno disso, saca? Essas duas famílias que estão ali obrigadas a ver dentro daquela casa, dominadas pela atmosfera do azul, que é essa atmosfera da desconfiança, do distanciamento, da frieza e tal. Então, essa é a cor que vai desenhando a tensão que existe, que vai se desdobrando ali entre eles, sabe? E essa que é uma das coisas legais da cor, né? É um dos elementos dentro de uma narrativa com maior potencial de influenciar as nossas percepções, influenciar as nossas emoções sem que a gente perceba. Então, mesmo se você não soubesse de tudo isso que eu tô falando, essa coisa de que, ah, o azul é associado com isso, isso e aquilo, mesmo sem saber, cara, é uma parada que é tão intrínseca na gente, a gente tá tão acostumado a fazer essas conexões, é tão interno, é um processo tão inconsciente que a gente percebe, você vai absorvendo esse significado, mesmo que você não se dê conta, sabe? E aí a gente começa a acompanhar a evolução da relação entre essas duas famílias. É aquilo que era no começo, uma parada extremamente distante, desconfortável, aquele clima de desconfiança, conforme eles vão se conhecendo e passando ali pelas tramas que vão acontecendo, pelas situações do filme, juntos, essa distância, né, essa frieza, ela vai se diluindo, ela vai evoluindo, se transformando em outra coisa. E aí tem um momento, velho, que eu achei muito legal, uma sacada de mestre que eles tiveram, que é em determinado momento lá, tem que a relação deles começa a se aproximar um pouco mais, eles começam a quebrar aquela frieza, aquele distanciamento, e alguém tem a ideia de colocar uma música. Aí eles vão lá, colocam uma música e eles vão começar a dançar. E aí nesse momento que eles vão começar a dançar, cara, e a Julia Roberts começa a se soltar ali e tal, antes dela começar a dançar de verdade, ela tira um moletom azul que ela tá usando e aí ela vai começar a viver aquele momento com ele, saca? Então olha que sacada, velho, desse simbolismo que eles colocaram na cena. Pra ela poder viver aquele momento de aproximação com ele, ela precisou tirar aquela camada, aquele escudo azul que tá marcando ela desde o início, pra ela poder ter esse momento de afeto e de aproximação com esse personagem onde eles vão dançar e tal. Até parece que rola um flerte ali entre eles, a cena termina com eles se abraçando, então esse é o momento ápice da proximidade desses personagens. E ele só poderia acontecer se ela tivesse esse despido desse azul que é a marca dessa frieza e esse distanciamento dela, sabe? Então, velho, eu achei genial a maneira como eles usaram essa simbologia, essa sutileza nessa cena. Ó, sacada de mestre, velho. E aí nesse momento em que eles estão se aproximando, toda a cena tem um outro tom, é marcada de tons quentes. Então, olha que massa, velho, como que a gente vai evoluindo, né? Como que a paleta de cores, os momentos, né, de cor do filme vão evoluindo acompanhando a curva, o arco dos personagens e o arco da história. Cara, é lindo, velho. É lindo de perceber essas coisas. E aí, beleza, depois dessa noite a filha mais jovem do primeiro casal tá marcado com aquele amarelinho, clarinho, pastel da inocência que passou o filme inteiro percebendo os detalhes de que tinha alguma coisa errada sem ninguém dar moral pra ela. Nessa noite ela decide que ela vai fugir pra seguir um palpite que ela teve de como que ela pode escapar daquele perigo que tá rondando a galera, sabe? Tá rondando todo mundo. E aí no outro dia quando a galera acorda e percebe que a criança fugiu, eles ficam malucos, né, velho? Querem encontrar ela e tal, sair pra procurar e aí eles decidem se dividir pra ir procurar ela. E nessa sequência, velho, rola uma cena muito legal também em que a Julia Roberts e a filha do dono da casa tão lá na mata, né, procurando a criança e rola uma situação em que a filha fica cercada por um monte de alces que parece que vão atacar ela, uma situação de perigo. E ela fica ali congelada com medo, sem saber o que fazer e nessa hora quem aparece pra salvar ela é a Julia Roberts que toma coragem, entra na frente entre ela e os alces e começa a gritar igual uma maluca lá pra tentar salvar ela daquele perigo. E qual que é a roupa que ela tá usando nesse momento? Uma roupa amarela. Então, olha só, pra ela ser capaz de tomar essa decisão emocional de fazer algo por uma outra pessoa, de novo, ela precisou deixar o azul de lado. Porque se ela ainda fosse aquela personagem do começo que não gosta das pessoas, que prefere o distanciamento, ela provavelmente deixaria ali a menina se ferrasse atacada pelos alces. Mas não, o arco da personagem fez ela sair do ponto em que ela era aquela pessoa representada pelo azul. Agora aqui, quando ela tá marcada do amarelo, é o momento em que ela tem a iniciativa de fazer alguma coisa pra defender uma pessoa que até poucos momentos atrás ela tava desconfiada, saca? Então, olha a sacada, velho. Olha como que as cores vão sendo usadas pra desenhar e pra contar a história. Velho, genial, muito bem pensado. E aí a última sacada que eu quero falar aqui desse filme é justamente na conclusão. E aí como que o filme se conclui, né? A filha mais jovem que fugiu encontra ali no meio da mata, no meio do bosque, uma casa e ela resolve invadir essa casa pra ver o que que tá acontecendo. E quando ela chega lá, o que que ela descobre? Uma casa de uns ricaços que construíram um bunker, velho. Justamente pra se esconder ali no caso de algum desastre acontecer na sociedade e essa casa tá vazia, abandonada. Então ela chega lá sozinha, encontra uma casa cheia de comida, cheia de bebida e ela encontra uma coleção completa da série Friends que ela tá louca pra assistir desde o começo do filme, né? Naquela hora que eles estavam saindo ainda pra essa casa que ela tava ali no iPadzinho dela, ela já fica puta porque ela tá sem internet que todo esse arco da história já tava acontecendo, né? Desse blackout que rolou e tal. Então ela passa o filme inteiro doida querendo assistir o último episódio de Friends. Não consegue por causa de toda essa situação e quando ela resolve invadir a casa ela encontra comida, encontra bebida e encontra a coleção completa de Friends pra ela assistir. e é exatamente assim que o filme termina. Ela dá o play no último episódio e o filme acaba. Então olha que viagem, velho. Ela que é a personagem que a cor tá mostrando pra gente desde o início que é o ponto de contraste ali de toda a sociedade que tá percebendo as coisas e é a pessoa que ainda não foi infectada por essa atmosfera azul que tá presente no filme inteiro e é a origem, né? De todos os problemas que tão acontecendo ali entre as pessoas. Essa personagem que é o oposto disso tudo é a que tem o final feliz é a que encontra a melhor solução de todo mundo que tá ali naquela história, saca? Então, velho, olha que genial, velho. Olha que genial o uso das cores em cada elemento da narrativa em cada momento do filme pra ir desenhando a história pra ir mexendo com as nossas emoções fazendo com que a gente responda emocionalmente exatamente da maneira que a história precisa que a gente responda. Então, velho, é um trabalho assim genial, minucioso e muito bem pensado, velho. Excelente exemplo do uso das cores pra contar uma história. E se você é uma pessoa que gosta desse tipo de vídeo de análise falando do uso das cores do uso da técnica pra contar uma história eu vou sugerir pra você assistir esse vídeo aqui em que eu faço uma análise, velho de um clipe que a gente produziu aqui o clipe da música Até o Amanhecer onde eu falo todas as ideias que a gente teve porque a gente fez do jeito que a gente fez porque a gente escolheu a paleta que a gente escolheu enfim se você gostou desse conteúdo provavelmente você também vai gostar desse e se você quiser agora entrar pra uma coisa mais técnica eu vou sugerir pra você assistir esse vídeo aqui em que eu mostro como você consegue recriar o visual do filme Oppenheimer o último filme do Christopher Nolan que como sempre tá com um visual lindo, impecável e nesse vídeo aqui você vai aprender como reproduzir, beleza? Então é isso gente vejo vocês na próxima